MEC é MEC é família da que fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba! Adalberto Costa Jr. magou a General Miala e o seu chefe de nome João Lourenço quando os mesmos venham a público na data de aniversário de João Nais Malero Savimbi a anunciar que estão na jamba à procura dos restos mortais e alguns dirigentes da UNITA. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, bomba! Mano, eu gosto do ACJ, às vezes nos decepciona, mas epa, enfim, ele é ser humano, está sujeito a errar, entendemos, mas também quando é para falar, o pai não poupa palavras, é gindungo para o Lourenço. Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike, isso é bem importante, mano, está entendendo? É essencial para nós, por favor, ok? Se inscreva no canal, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é essencial. Então, sem mais bobalas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bamba! Adalberto Costa Jr. magou a General Miala e João Lourenço. Quando os mesmos vêm a público, falar que, na data do aniversário de Jona e Malheiro Savimbi, falar que, os mesmos estão na jamba à procura dos restos mortais, né? Como é que fala? De alguns dirigentes da UNITA. Como eu disse ontem, família, isso não passa de política. E Adalberto Costa Jr. falou, olha, o secretário do Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA, também que falou, diz ter sido surpreendido com as notícias divulgadas pelos órgãos de comunicação socials públicos e privados referentes à deslocação de uma delegação da Comissão para a implementação do Plano de Reconciliação de Memórias das Vítimas dos Conflitos, do CIVICOP, chefiada pelo responsável do Máximo do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, que é o General Fernando Garcia Miala, ao município de Rivungo, província do Cano Cubango, com o objetivo de localizar os restos mortais dos dirigentes e dos militantes deste principal partido da oposição. Está entendendo, família? Os mesmos dizeram que isso não tem cunho político. Mas Adalberto Costa Jr. foi mais longe ao... Epa! Chamar incompetentes, João Lourenço, General Miela, todos os incompetentes. Vocês vão saber por que Adalberto Costa Jr. veio ao público falar isso. O MPL não aprende, mano. Vamos lá assistir, por favor. Para se desrespeitar a prostituição. Então, mas chegamos a esse ponto. Afinal, agora, não é a UNITA que é acusada de não ser, como se diz, como é que se diz, é preciso ter um discurso urbano, uma postura urbana, moderna. Afinal, a postura urbana inverteu as posições. Agora, quem está com postura urbana é a UNITA. Quem está a sentir-se acusado a fugir das instituições é o partido do regime. Está bem ou está mal isto? Está mal! Nós estamos a dizer, não devem ter medo. Nós só estamos a fazer a defesa das leis. A assinatura permanente dos contratos simplificados sem concursos penaliza o interesse nacional. Penaliza o interesse nacional todos os dias. Há muito desemprego por causa disso. Muito desemprego. E vocês sabem o que é que aconteceu esta semana? Sabem o que é que aconteceu? Não! Alguém já começou a ter algum receio. A nossa iniciativa, dizia eu, vai trazer muita mudança, muita melhoria, muito ganho. Muito ganho. Por várias razões. Nós corremos o risco de ter sucesso. Ouviram bem? Nós corremos o risco de ter o sucesso. E de ter, de facto, a destituição do Presidente da República. Corremos esse risco. E a prova, a prova de que nós corremos esse risco, é o medo que está instalado. A prova é o conteúdo dos telejornais que vocês estão a assistir. Até foram a correr para a jamba. Até foram a correr, cavarem, estão a descobrir falas comuns, a toda hora. Uma pouca vergonha. Com uma pouca vergonha. Mentira ou é verdade? É verdade! Vejam só. Vejam só. Nós todos ouvimos as instituições dizerem que Angola precisa de reconciliar os espíritos. É mentira ou é verdade? É verdade! Nós ouvimos todos dizer que precisamos de virar a página das conflitualidades. Precisamos nos tratar como irmãos. O slogan da instituição que está a liderar este processo da devolução dos corpos, das ossadas, das famílias, tem um slogan. Sabem qual é o slogan? Amada Manu Vacola, qual é o slogan? Abraçar e perdoar. E perdoar. O slogan é abraçar e perdoar. Vão viram bem? O slogan desta comissão para a reconciliação dos espíritos e a devolução dos corpos e dos restos, das ossadas, das famílias, é abraçar e perdoar. O que é que vocês estão a assistir? Por causa do processo de destituição, sim, por causa do processo de destituição, vocês viram uma delegação a ir a correr pajama de repente? Perguntem aos membros da comissão que estão aqui. A camarada Manu Vacola e a camarada Clarice, são os dois membros da CIVICOP. Perguntem se reuniu. Não reuniu. Perguntem se decidiu esta missão. Não decidiu. Não decidiu. Então perguntem quem é que tomou a decisão de mandar o chefe dos serviços de inteligência cavar lá na jama. Quem é que mandou? Quem é que mandou? Quem foi? Quem é que mandou? Quem é que mandou? Como é que chama? Pois é. E este é o momento. Este é o momento de eu vos trazer uma outra explicação importante, companheiros. O Estado, o Estado angolano. Afinal, que entidade é esta? O Estado angolano é o governo. O Estado é o MPLA. O Estado são os serviços de inteligência. Afinal, o que é o Estado? O Estado somos nós todos. O Estado é o seu ponto. O Estado é o governo também. O Estado são os partidos. O Estado são as instituições. O Estado é uma entidade plural. E as instituições do Estado devem servir também a essa pluralidade. É isso que se passa em Angola? Não! É isso que vocês assistiram esses dias? Não! Vocês esses dias assistiram à UNITA a chamar a responsabilidade do partido que governa, que perdeu o controle do país, que está a levar Angola a um desastre, que tem o petróleo em alta, mas o dinheiro desapareceu. Nós fizemos uma conferência de imprensa com detalhes. E nós provamos nessa conferência de imprensa que o país não tem crise económica nenhuma. É mentira! Não há falta de dinheiro! Não há falta de dinheiro! O motivo do nosso sofrimento é um problema político, é um problema de liderança, é um problema de incompetência, é um problema de governação, em que um partido está acima do angolano, está acima do interesse do Estado. É mentira ou é verdade? E então, nós explicamos na conferência de imprensa que de 2021 a 2022 a 2023 sobrou mais de 10 mil milhões de dólares das entradas no país. Mais de 10 mil milhões de dólares. É muito dinheiro. Dinheiro que não foi aplicado no orçamento. Dinheiro que não foi justificado nos gastos. Nós estamos a vir de uma semana em que houve uma plenária na Assembleia Nacional. E é o próprio Tribunal de Contas que nos está a dar provas de que o Governo está a desviar os fundos, que há dinheiros que não estão justificados. É o próprio Tribunal de Contas que está a justificar o processo de destituição do Presidente da República. É o próprio Tribunal de Contas. É o próprio Tribunal. Abaixo a incompetência governativa. Abaixo a incompetência governativa. Abaixo a corrupção. Abaixo a corrupção. Viva a unida. Viva o povo angolano. Viva o povo angolano. O nosso galo. O nosso galo. O galo negro. O nosso galo. O galo negro. Muito bem. Muito bem, companheiros. Capior. Capior. Microfone. Esta manhã, eu estava a ouvir uma rádio de Luanda. Eu não quero fazer publicidade na rádio. Mas afinal a unida tem razão quando pede a destituição do Presidente da República. Eu esta manhã numa rádio ouvi um conjunto de professores universitários economistas angolanos não são membros da unida. Não são membros da unida. a afirmar a Assembleia Nacional está impedida de fiscalizar. Eles é que disseram. Disseram também que os tribunais estão tomados pelo governo. Estão ineficazes. Não cumprem com a sua missão de fazer justiça. São os professores que estão a falar. Disseram também que os empresários estão tomados pela Comissão do Aconselhamento do Presidente da República e nada fazem. Estão silenciados, adormecidos e os outros falidos. Disseram também que os sindicatos não exercem a sua missão porque estão impedidos. e disseram algo muito importante que a comunicação social está completamente tomada e não cumpre a sua missão de fiscalização. Não serve Angola. Não serve os angolanos. Afinal, a pergunta que eu faço é esta. como é que se pode viabilizar um país onde se viabiliza o funcionamento da Assembleia e viabiliza-se o funcionamento dos tribunais e viabiliza-se o funcionamento da classe empresarial da fiscalidade nega-se a pluralidade na comunicação social afinal, que país é este? Afinal, a UNITA tem muita razão. E eu volto ao que eu já tinha iniciado. Nós vamos ganhar sim depois disto. Vamos ganhar. Vamos ganhar porque nós corremos o risco de conseguir aquilo que vai ser levado à Assembleia. Porque nós estamos a dar uma lição mas também uma experiência importante. quem pensava que eu não tenho que respeitar ninguém? Eu não tenho que dialogar com ninguém. Eu posso receber as pessoas que me dizem eu quero ajudar que a Angola podemos construir juntos mas não nos respondem. Não estão disponíveis para responder. É só autoritarismo. É só contratos simplificados. As denúncias são permanentes a UNITA não cessa as denúncias a sociedade não cessa as denúncias mas não há mudanças nos comportamentos. Até que nós dissemos que íamos levar à Assembleia o processo de destituição. E o que é que aconteceu esta semana? A gestão da reserva alimentar já foi retirada a um grupo de empresas. Por quê? Por que é que já foi retirada? Por quê? Por quê? Eu posso vos garantir que foi retirado porque aqueles que estavam com a postura de arrogância e de respeito às leis começaram a pensar é melhor começar a olhar para a Constituição. é melhor começar a olhar para as leis é melhor é melhor é melhor prestar atenção ao povo é melhor começar a governar com alguma transparência é melhor começar a prestar contas porque isto começa a mudar porque a exposição é grande e não tenho nenhuma dúvida esta iniciativa foi a defesa da legalidade esta é uma iniciativa de defesa da Constituição esta é uma iniciativa de defesa do angulano esta é uma iniciativa da defesa da transparência esta é uma iniciativa da defesa da dignidade e porque este público é maioritariamente jovem eu vou vos dizer que esta é uma iniciativa para vos garantir o futuro para defender o vosso futuro antes que seja pior antes que cheguemos a situações muito pior de descontrol situações a que nós não queremos chegar e por isso com irresponsabilidade total com consciência total mas também com coragem e com verdade nós estamos a chamar o debate às instituições mas estamos a apontar o dedo que fica tão mal chefe dos serviços de inteligência comandar uma equipe de intoxicação nacional isto fica bem isto fica bem o chefe dos serviços de inteligência que não andou a mostrar as câmaras aqui a procura de valas comuns em Luanda vocês viram câmaras a procura de valas comuns em Luanda vejam a velocidade com que foi a procura de valas comuns na jamba isto é país isto é país isto é bonito aqui não há valas comuns não é? aqui não há valas comuns aqui não se matou ninguém aqui não morreram angolanos aqui no 27 de maio foram só palmas e festas e flores não é? foram só isso nós temos responsabilidade histórica a UNITA não foge da sua responsabilidade histórica e é por causa disso que a UNITA tem dirigentes na CIVICOP e a CIVICOP tem regras e nós vimos uma delegação partir sem ninguém acompanhar foram sozinhos tem credibilidade daquilo que nos vão anunciar? não! tem credibilidade? não! que pouca vergonha estes angolanos incompetentes não os servidores não os servidores abaixo a incompetência governativa abaixo a incompetência governativa nós vimos de uma guerra longa aliás de múltiplas guerras neste país o angolano sofreu muito e atire a primeira pedra quem pensa que não tem culpa que não tem aqui pecado feito atire a primeira pedra atire atire a primeira pedra o trilhado do vizinho quem pensa que está imune de responsabilidades nessas guerras nessas mortes atire vamos convidar esse partido do governo que intoxica a cabeça dos angolanos que em 2023 está dedicado a criar rupturas de relação na sociedade isso está bem afinal que programa é este que partido é este que impõe a pessoa escandara na escola que não tem vergonha estão sentados na televisão a promover o ódio entre angolanos que exemplo é este de angola que exemplo é este de reconciliação que exemplo é este de construção de nação que exemplo é este que pouca vergonha fica bem os telejornais que vocês andam a ver fica bem fica bem os programas com elementos permanentes sentados para vender o ódio ao país fica bem fica bem pagar angolanos pobres para ir manifestar contra outros angolanos porque angolanos que roubaram o dinheiro do país estão a usar mal esse dinheiro fica bem e nós hoje temos que falar disto porque estes são verdadeiramente os nossos desafios os desafios da construção de um estado democrático e de direito verdadeiramente este é o problema que deixou o doutor Jonas Savimbi o doutor Jonas Savimbi deixou um partido que é um exemplo de democracia interna aqui não vale a pena vir e brincar não há não há não vale a pena vir e brincar não existe é um exemplo aqui fala-vos aqui fala-vos um presidente que foi eleito pelas suas bases de forma democrática e transparente e fala alto não fala escondido fala alto a luz do dia e fala com orgulho e eu volto a repetir fala com orgulho porque nós podíamos fazer diferente e nós não aceitamos fazer diferente nós partimos para os nossos congressos com pessoas a dizer a pluralidade e os candidatos múltiplos trazem muitos problemas vamos escolher um candidato que tenha consenso e vamos evitar esses debates que tem em exposição é mentira ninguém aceitou não existe isso nunca mais vai existir isso aqui quem achar que tem as condições que os estatutos lhe conferem candidata-se não tem oposição candidata-se não tem problemas nenhum problema é assim no partido é assim nas organizações de massas é assim na Jura e na Lima são eleições transparentes onde quem fiscalizou as urnas foi a imprensa é mentira ou é verdade? é mentira foram os membros das instituições nacionais foram as organizações não governamentais que estão a trabalhar aqui as organizações angolanas os sindicatos os jornalistas pessoas independentes que nós fizemos que estão de convidar para virem ver a transparência a convicção democrática de quem está preparado para lidar com os diferentes fizemos uma belíssima campanha eleitoral que continua a ser aplaudida hoje mas nós dissemos nessa campanha aquilo que queremos que nos ouçam porque é isso que vai ser determinante para fazer uma Angola melhor senhor presidente larga o seu partido fica nosso presidente de todos fica nosso presidente de todos eu não sei se este presidente ainda vai a tempo pode ser que este desafio seja da sua vice-presidente pode ser que já não vá a tempo pode ser que sim senhor deixa os interesses pequenos abraça Angola na sua pluralidade fica garante dos direitos dos cidadãos todos por igual não importa que partido façam parte não importa ser do MPLA se é da Unida se é da Penela se não tem partido político defenda-nos por igual ouça-nos por amor de Deus temos andado diariamente a dizer isto não nos querem ouvir depois dizem que nós não estamos a dizer mas nós estamos e temos muitos testemunhos muitos testemunhos estamos a dizer governo com transparência preste contas do dinheiro do petróleo a mais o petróleo diminuiu de quantidade mas o preço aumentou e nós provamos na conferência de imprensa que o preço que aumentou ainda deu uma diferença positiva na apresentação do orçamento na proposta orçamental ainda uma mais-valia nas previsões que se for acrescentado as outras que vêm detrás é uma quantia bilionária multimilionária que é preciso vir prestar contas aos angolanos porque este dinheiro pode transformar o cenário da Angola pode ajudar a fazer muita estrada muita infraestrutura muito hospital muita escola pode ajudar a criar programas de empoderamento dos empresários angolanos que estão todos pobres todos pobres e nós caros angolanos e angolanas nós vamos entrar numa comunidade económica que vai aumentar vamos ter a competição dos outros países aqui a nossa volta e as empresas angolanas não estão a mostrar vitalidade para aguentar a competitividade desse tempo é preciso ganharmos tempo mas temos que aprender a trabalhar juntos na diferença Deus meu 48 anos depois da independência ainda continuamos a fazer propaganda da jamba sinceramente 48 anos depois das geleiras da fenelaca comia carne de pessoa 48 anos depois de vender fazer dos nossos irmãos canibais é mentira ou é verdade agora ainda vão assim sozinhos a intoxicar as consciências chefe dos serviços de inteligência a fazer esse triste papel isto mesmo é correto dá a servir Angola e os angolanos vamos a servir a vocês dá a servir outros membros do estado está a servir que pouca vergonha que pouca vergonha ponham um avião na pista amanhã levem os homens da UNITA e dos outros partidos cumpram com as regras da CIVICOP levem testemunhas não trabalhem as escondidas sozinhos levem imprensa internacional nós não temos medo qual é o problema levem a imprensa internacional também levem a pluralidade dos outros jornalistas qual é o problema deixem 2023 você tem um governo que faz a política do ódio é por isso que nós estamos a pedir a destituição do presidente da república é por isso não serve Angola não serve os angolanos não serve o seu juramento está de costas viradas com a construção da nação não pode não pode e não nos acusem de estarmos a fazer algo fora do interesse coletivo não já família vocês assistiram é mais ou menos isso o MPLA não aprende a UNITA mais uma vez tenta sempre dialogar dentro das instituições dentro dentro das quatro linhas está entendendo como eles prometeram depois das eleições como eles prometeram já o MPLA comete os mesmos erros quando foram procurar as valas comuns em Luanda não houve câmeras não houve jornalistas lá fazer cobertura já na jamba foram fazer cobertura é tudo só que isso aqui anunciar na data do aniversário de Jonas Malheiro Savimbi o que é que te passa na cabeça nesse momento responde pra mim o que é que passa na tua cabeça quando eles vêm anunciar nessa data com a TPA rádios e tudo mais o que é que te passa e eu tenho pena desses jornalistas mano porque eles devem mesmo rezar que um dia o MPLA não caia porque se o MPLA um dia cair pai vocês não vão passar despercebidos nós não vamos agir como se vocês não fossem culpados nós não vamos agir desse jeito nós vamos vos falar todos os dias não vamos vos bater não vamos vos perseguir mas vamos falar pra vocês todos os dias como já temos dito agora que os culpados do país estar nessa situação são vocês jornalistas também jornalista ligado ao MPLA que eu falo que andam a passar pano que bajulam até o osso até a pessoa chegar ficar magro até nos osso então é basicamente isso irmãos atenção à julgada eles continuam com o mesmo comportamento não há ideia de mudar não vão mudar fica ligado já estamos juntos família é basicamente isso J está privado na casa estamos a avisar você que ouve está bom você que não escuta é problema seu ok o vídeo de hoje foi esse se inscreva no canal ative as notificações compartilhe o vídeo comenta porque se está mais notícia você não sabe é de saber parte de nós então é notícia a nossa campanha para aprender a família neto a família de louco a família de chato não todos continua os nossos contatos para a parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos que é muito importante até ver que chegar até você até ver que não vai gelar o seu manegue que é muito importante Obrigado.